Encontramos para vocês outra igreja de beira de estrada, de sítio, de zona rural. Essa igreja não está abandonada. É uma igreja da congregação cristã no Brasil. A seguir as imagens. Olhem só que bonitinha a igreja. Aproveitamos a oportunidade para deixar uma saudação especial a todos os irmãos da congregação cristã do Brasil e de outros países que nos acompanham. Olhem só a entrada aqui, gente. Diferente, né? Tem uma espécie de uma casinha de madeira com a porta ali. Fechada, a marca registrada da congregação cristã é a limpeza. Está vendo? Mesmo sendo uma igreja de zona rural, está tudo limpinho, tudo organizado, morada com cadeado, as janelas fechadas. Ali os sanitários. É claro, tudo organizado, limpinho. Olhem só essa entrada lateral aqui. É. Deve ser gostoso, aconchegante assistir um culto aqui, ouvir os hinos da orquestra, o cântico dos irmãos. Quem é que sabe se um dia não vem assistir um culto aqui, gente? Deve ser muito gostoso, né? Estar aqui à noite, sentindo o cheiro do mato, a brisa aqui da mata, né? E poder louvar a Deus e receber a Santa Palavra de Deus, né? Que é o melhor remédio para as nossas almas. Olhem só, gente. Encontramos para vocês aqui uma igreja, congregação cristã. Aqui no meio de um pasto, numa propriedade agrícola. Nós vamos lá para filmar para vocês. Aqui uma casa, parece que é abandonada. Vamos lá ver também. Quem cuida dessa igreja, dona? É o Sr. Jonas. É o que comanda o culto, é o Sr. Jonas. Sr. Jonas. Tem cultos aí quantas vezes por semana? Dia de quarta e domingo. À noite? À noite. O horário? Sete horas, sete e vinte, está começando. Sete horas da noite, né? É. E esse lugar aqui fica próximo de onde? É conhecido como Gleba, o que é? Quilômetro cento e três, próximo a Tamarana. Ah, nós já estamos próximo a Tamarana. Já. Quilômetro cento e três. Tamarana, Lerroville. Outra coisa, senhora, quantos membros aproximadamente tem nessa igreja que congrega aí? Ah, são bem poucos aqui. Mais ou menos? Dez, trinta, quarenta? Umas dez famílias. Dez famílias? É, normalmente. Quarenta pessoas? Não, dá menos. Dá uns vinte. Ah, legal. E o culto é gostoso? Tem orquestra, tudo? Tem, tem os irmãos que tocam. Legal. Tranquilizante. E quem comanda, quem é o cooperador ou diácono aí? Cooperador. Qual o nome dele mesmo? É o Sr. Jonas. Do quê? Não sei. Então tá bom, vamos lá filmar agora a igreja. Obrigado. Qual o seu nome? Josiane. Obrigado, Josiane. Aqui, a estradinha que passa do lado da igreja. Olha que estradinha mais linda. Um pasto. E lá a igreja. Aqui do lado da igreja tem essa casa aqui, onde mora a irmã lá que não quis mostrar o rosto. Lá a estrada que vai pra Tamarana. Olha só o cachorrinho que eu encontrei aqui na igreja. CCB de... Como é que chama? Quilômetro 103. Quilômetro 103. Tamarana. Olha! Aqui, perto da igreja, essas crianças brincando. Olha só. Na estradinha. E aqui o cachorrinho olhando. Ele vai atrás das crianças. Companheiro, o cachorro, né? Foi atrás das crianças. Aqui, o rio que passa ao lado da igreja. Aqui, a lateral. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem o like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos em busca, sempre, de novas matérias, aventuras, reportagens, construções históricas, igrejas abandonadas, igrejas funcionando como esta. Espero que vocês me ajudem aí. Peço ajuda para vocês no compartilhamento. Somente assim chegaremos a 100 mil inscritos. E aí vamos viajar para o Rio Grande do Sul. Filmarmos junto com o... O Sérgio Pérez, Lucas. Quem sabe se o Douglas Constantine não vai junto. Tchau, gente. Tchau.